Encerrada na última sexta-feira a primeira Copa Januária de Futsal, 11 equipes participaram na categoria principal. Na decisão, a quadra poliesportiva voltou a receber um grande público, bom para o esporte e para a cidade. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Esportes, a final reuniu as equipes do América e do Porto. Nas arquibancadas, os torcedores ocuparam boa parte dos lugares. Dentro da quadra, um jogo movimentado, cheio de lances interessantes e defesas importantes dos goleiros. Mas ninguém pode reclamar da falta de gols. Foram sete ao todo. América e Porto promoveram um jogo disputadíssimo, com os placares sendo alterados constantemente. Mas o gol mais importante saiu, restando dez segundos para o fim do jogo. Gol salvador de Ítalo. Gol do América. Gol de time campeão. Música Moço estava no banco, né, no momento, e estava machucado. E ele, eu acho que ele me colocou na hora do céu, né, para matar o jogo. Foi como eu disse, mas não estava bem preparado para jogar, e estamos aqui agora para comemorar um belo seguido tão forte, e em tudo ele me colocou no momento bom, na hora certa, que é para matar o jogo. E foi isso que aconteceu, matei o jogo e campeão, só que eu vou morar agora. Estava esperando o momento certo para pôr ele, menino rápido, falei eu pôr ele no final, porque eu estou sentindo que esse cara tem tinta de campeão. Pois é, o América começou na turma de um amigo, de pelada, entramos como peladeiros e saímos campeões, do nada, simplesmente eu estou com vontade de jogar bola. Os atletas vice-campeões receberam a premiação e comentaram a derrota. Infelizmente saímos aqui com o vice-campeonato, mas é isso aí, futebol é detalhe, eles foram felizes no último segundo de jogo, o rapaz entrou e foi feliz em acertar um chute no cantinho lá e eles saíram campeões, estão de parabéns. Foi um jogo bem jogado, não teve serviço, é um jogo bonito, fizemos espetáculo para a torcida e parabéns para a equipe do América e para o campeão. O América recebeu o troféu de campeão januarense de futsal, festa do esporte e da garotada boa de bola. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! A gente veio de uma, montou, quase, pega um jogador dali ou dali e ganhamos a equipe forte, né? Chegamos à final, é isso aí, agradecer a Deus e só comemorar. A volta das compreensões da poliesportiva foi muito comentada por quem muito contribuiu para com esporte especializado. Nesse momento é um momento de emoção. A gente ficou muito tempo à frente dos postos especializados de januária e quando retorna a quadra poliesportiva, vem essa alegria, todo mundo participando, a gente sente que houve falta, houve um espaço. E, graças a Deus, está dando um pontapé inicial para que o esporte especializado volte ao que sempre teve em januária. Januária sempre teve no auge, januária sempre foi uma cidade respeitada no futsal, no handball, no voleibol. E hoje, espero que essa nova geração reconduza januária ao tempo de outora, ao tempo que ela merece. Volte a ser campeã, volte a ser uma cidade com um bom desenvolvimento do esporte especializado. A Secretaria de Esportes já prepara outros eventos. Quando a gente vê a poliesportiva aqui, é incompleto, abandono, e vendo a necessidade também de fazer grandes eventos esportivos aqui no município, né? Graças a Deus, foi um sucesso a organização, todos gostaram, né? Então, a gente fica muito feliz, parabeniza as equipes vencedoras, e quem venceu, por justiça, né? Não tem favorecimento para ninguém, venceu o melhor. Outras competições virão, a gente que agora é priorizado o esporte especializado, também como a gente sabe que em januária tem um celeiro aqui de grandes atletas, então a gente quer priorizar para o vôlei, o handball, o basquete também, a gente quer fazer essas competições, convidar todas as equipes, quando a gente divulgar, vir participar, porque é o esporte de januária que cresce, que ganha.